Oi gente, que delícia ter a companhia de vocês todos os sábados aqui no Agenda. Hoje o programa tem muito conteúdo bacana, como sempre, né? Tem o quadro queridinho do programa, o Transformação, com um cara que superou o vício da bebida e resolveu mudar de vida. Por isso foi presenteado pelo Agenda com um dia de beleza. Tem entrevista sobre como manter a relação amorosa em alta. Humor inteligente com Felipe De Vaz, matéria especial pelo dia do oceano e do meio ambiente e música romântica, como esquenta para o dia dos namorados que já está chegando. É isso, o Agenda está recheado de muito carinho e amor, feito exclusivamente para você que nos acompanha aqui na TV Ponta Verde. Roda a vinheta! Hoje é o Dia Mundial do Oceano, data que incentiva a sociedade a refletir sobre a importância da conservação das águas marinhas do nosso planeta. O Dia dos Oceanos foi celebrado pela primeira vez durante a Rio 92. E para marcar a data e comemorar também o Dia do Meio Ambiente, que foi celebrado na última quarta-feira, dia 5 de junho, eu fui pesquisar sobre os projetos ambientais que têm sido feitos em Alagoas. Para que cenas como essas não virem raridade, é preciso muita conscientização e um trabalho diário de monitoramento do nosso lindo e paradisíaco litoral alagoano. Todas as espécies de tatarugas marinhas encontradas no Brasil estão ameaçadas de extinção, sendo que quatro delas desovam no litoral alagoano. Daí a importância do trabalho de preservação e de educação ambiental desenvolvido pelo Instituto Biota. Desde junho de 2009, ele nasceu com o propósito de trabalhar pela conservação da fauna marinha e seu habitar. Para isso, desenvolvem ações de monitoramento, sensibilização e pesquisa, que permitem mostrar para a comunidade a importância da nossa fauna e fornecer ao poder público informações que auxiliam na tomada de decisões sobre o meio ambiente. Um dos nossos projetos é o projeto Mangue Vivo. É um projeto que a gente iniciou no ano passado e que com ele a gente monitora os manguezais aqui do nosso litoral. Do litoral norte, desde Jacarecica até a Barra de Santo Antônio. E com esse projeto a gente consegue identificar em tempo real áreas desmatadas. Quando a gente identifica isso, utilizando as fotos dos drones, a gente consegue fazer denúncias e apoiar o poder público na sua ação fiscalizadora. Um outro projeto da gente, que é o projeto Biota Mar, envolve o monitoramento de praias. Então a gente monitora as praias periodicamente para registrar mamíferos, golfinhos, baleias, tartarugas, bem como envolve também a sensibilização da população. Então a gente tem uma campanha informativa, que por meio dessa campanha a gente busca formar uma rede de colaboradores com a comunidade. A gente divulga o nosso telefone para que as pessoas entrem em contato conosco, informando sobre as ocorrências na praia. E aí a gente vê que pelos números que a gente tem, a população é ativa nesse monitoramento. Agora, como é que está essa questão das tartarugas que aparecem mortas aqui no nosso litoral? É, então, o número de tartarugas mortas é crescente e a gente vê assim, que quanto mais a gente monitora, mais animais a gente encontra. Muitos animais a gente vê algum tipo de indício de interação antrópica, então animal que ficou preso numa rede, animal que ingeriu plástico. Então essas ferramentas, esses dados acabam também sendo utilizados, tanto para tentar promover a conservação, para elaborar políticas públicas, quanto também para sensibilizar as pessoas. Outro espaço de preservação que fomos visitar foi o Centro de Triagem e Reabilitação do Ibama de Alagoas, que funciona numa gestão compartilhada com o IMA. É o Centro de Triagem de Animais Silvestres que mais recebe animais no Brasil. O Ibama, junto com os outros órgãos parceiros, faz diversas ações ao longo do ano, planejadas de fiscalização, de licenciamento, de recuperação de animais, né? É bastante importante aí para contribuir para a nossa qualidade ambiental do nosso estado de Alagoas. Aproximadamente 8 mil animais por ano, nosso Centro de Triagem recebe aqui em Alagoas. Então, diversas espécies, na sua maior quantidade, são parceiriformes, né? São aves, na sua maior quantidade. Mas realmente é um número alarmante, né? Que leva a uma conscientização da efetividade da nossa ação de fiscalização e realmente a conduta da nossa sociedade com relação aos animais que estão sendo criados irregularmente em cativeiro. Aqui os animais são entregues voluntariamente. Ou chegam de apreensões e resgates feitos pelo batalhão ambiental. Muitos chegam em situação muito precária. São avaliados, recebem carinho e cuidados necessários. São identificados por anilhas e microchip, para mais tarde serem soltos no meio ambiente. Diversos animais, tanto de apreensão, tanto entrega voluntária como resgate, eles chegam em condições de maus-tratos, né? Com o bem-estar dele bastante afetado. A gente faz uma avaliação criteriosa, né? Por médicos, veterinários e biólogos. A gente faz uma avaliação realmente desde a entrada do animal até o último dia. Para saber se ele tem condições de natureza. É avaliado, né? Todo medicamento para saber se ele consegue realmente... Não adianta a gente soltar um animal onde ele vai ser uma presa fácil para outras espécies. Ou até venha não se adaptar ao local. Então a gente faz realmente essa avaliação criteriosa com nossos profissionais para saber realmente se eles conseguem voltar para a natureza. Outro órgão importante é o IMA de Alagoas, que executa políticas ambientais para proteger o meio ambiente. A assessora ambiental do Instituto me contou os vários projetos que têm sido desenvolvidos no Estado. A Alagoas é tida como um dos estados que são menos arborizados, por exemplo, né? E isso acaba causando diversos transtornos, tanto para a comunidade quanto para o próprio meio ambiente. Lá dentro do IMA a gente tem o projeto que é o Alagoas Mais Verde, por exemplo, que a gente busca através dele reverter um pouco dessa situação. Tanto recuperando áreas degradadas como também plantando em áreas urbanas. Favorece o microclima das regiões, atrai mais chuva, umidade para as regiões e isso é muito importante. Fora a fauna e a flora, né? Que acabam retornando para essas áreas, já que o ambiente está sendo recuperado. A gente tem, por exemplo, a nossa praia, que é um projeto que já existe desde 2015. O foco dele é a gestão dos resíduos sólidos nos ambientes marinhos e costeiros. A gente faz mutilões de limpeza, aula de campo, capacitações com os barraqueiros, ambulantes, tudo voltado para que as pessoas se sensibilizem sobre a questão dos resíduos sólidos que são descartados irregularmente nos ambientes marinhos e costeiros. Ela também falou sobre a programação intensa do IMA no mês do meio ambiente. A gente intensifica as ações, né? Durante agora esse período de junho, no dia 5, nós recebemos turmas da rede pública lá no IMA mesmo para conhecer um pouco do trabalho do IMA, tivemos palestras, tivemos oficinas de análise de água, visita ao nosso herbalho, né? O nosso museu com várias espécimes botânicas e foi bem bacana recebê-los lá. As crianças aproveitaram, viram como é um pouco da dinâmica do trabalho do IMA, que não é só um órgão fiscalizador, mas também é um órgão educador. A gente recebe muita demanda dos municípios, então praticamente todos os dias do mês a gente vai estar, às vezes até em duas ou três frentes no mesmo dia, com várias ações, com todos os projetos ativos. Através dos projetos que nós temos, a gente consegue sensibilizar a população, né? Para que elas tenham uma preocupação maior com o ambiente do seu entorno, principalmente. A questão de gerenciar os seus resíduos, de não cortar as árvores e se implantar. Vários outros conteúdos também com relação a mudanças climáticas, a gente também aborda. Quem quiser fazer alguma denúncia para o IMA, é só baixar o app IMA Denuncie ou mandar mensagem para o 988-33-9404. Por esse telefone, você também pode fazer a troca do óleo de cozinha por sabão para usar na limpeza da sua casa. Ele é cantor e dos bons. Na época da pandemia, começou a fazer crônicas de humor político no Instagram. Foi a saída para se reinventar, já que os shows estavam parados. Dá soma conferida no humor inteligente de Felipe De Vaz. E a gente escala o apocalíptico no Brasil, hein? Como diria Galvão Bueno, o nosso profeta do 7 a 1? Vai se criando um clima terrível, amigo. Alô, prefeitura. Vamos brincar de plantar umas árvores nessa cidade, bora? Nada contra coqueiro. O coitado não faz sombra da boa, não. Tem que meter, sei lá, umas goiabeiras. Árvore boa de sombra. Árvore grande, larga, robuste. Tem nem como o prefeito negar. É daquele jeitão que ele gosta. Acabou gastou dinheiro numa cadeira de prazo gigante, mas pô, ele gasta num guarda-sol gigante para fechar o pacote. Quem sabe mete um coco gigante, um cocão, para hidratar o pessoal. É o sol, meu amigo. O sol não está que nem os filhos do Bolsonaro, não. Só queimando na baixa. O sol está queimando geral na alta, meu amigo. E o Maceió já é calor demais, pô. Esse dia eu fui comprar pão e quando voltei para casa já tinha virado torrada. Eu e o pão. Aqui em Maceió, lá do bom para quem aluga a pena no Airbnb, é que já pode dizer que tem saldo inclusa. É só não ligar o ventilador. Bateu quase 60 graus no rio, pô. Daqui a pouco o Maceió, o novo novo normal, vai ser andar de máscara, sandal 500, sombreiro e tanguinhas a delta. A moda alagoana vai ter muito trabalho, velho. É por isso que o povo aqui malha tanto. Não é para o saudinho, não, meu amigo. É porque a gente está sendo cada vez mais obrigado a sair de casa quase nu. Se eu fosse a Smart Feet, eu meti o slogan Só com autoestima você sobrevive ao aquecimento global. E possivelmente uma foto do Leonardo DiCaprio mandando 100kg no supino. Diferentemente do Sudeste, os amuletons aqui não é estilo, não. É suspeita de febre. Agora, na moral, se você olhar direitinho... Profeta mesmo foi o Elézé Seton. Que cantou nos anos 80. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol demais, Senhor. E quando ele fala sol... Profetizou aquecimento global. Quando ele fala céu... Profetizou os arranha-céus e a especulação imobiliária na cidade. E quando ele fala o sal... Claramente uma crítica à extração de sal e gema desmedida pela Braskem. Hum, eu estou viajando demais, será que é a insolação? Demais, né? Eu morro de rir com os vídeos do Felipe. E é com esse cantor, cronista, humorista e ator, o meu bate-papo aqui na agenda. Felipe De Vaz. Um prazer recebê-lo aqui. Um prazer estar aqui. Conversando, inclusive, sobre isso. É a primeira vez que eu estou falando sobre esses vídeos que eu venho fazendo. Pois é, eu já entrevistei o Felipe várias vezes como cantor. Agora, como influenciador digital. Primeira vez, né, Felipe? Primeira vez. Inclusive, até difícil... Até para o público. Porque, assim, quando me parou na rua, assim, que acabei, né, sendo reconhecido também pelos vídeos. E eu não sei se é pela música ou se é pelos vídeos, né? Mas, geralmente, acabou se tornando os vídeos, assim, em primeiro lugar. E tem feito sucesso, né? É uma criação artística total. Porque você atua como escritor, como ator, roteirista. Você faz tudo sozinho, Felipe? É tudo sozinho. Porque, assim, esses vídeos foram um fruto pós-pandêmico. Na verdade, pandêmico, né? E só tinha eu na pandemia para fazer alguma coisa. Então, tipo, eu tive que mesclar, sair um pouco do músico. Que eu não sabia fazer. Eu não sou que nem o Alan, que consegue fazer tudo sozinho e tal. Já a voz viola, já se garanta. Eu preciso de muito músico ao meu redor para dar certo, assim. Sim. E aí fui para o humor. Fui para o humor político. E, aparentemente, vim dando certo. E como é que é essa questão, né? Você acabou deixando a música de lado ou não? Está também fazendo música ou já mudou? E é bom a gente se reinventar, né? Ter novas carreiras. Eu estou nesse dilema. Eu estou conversando com você aqui de coração aberto. Porque eu estou vivendo esse dilema, assim. Porque na pandemia a gente teve que se reconfigurar. A gente teve que, assim, se... Se reinventar, né? É, tirar os parafusos para ver como é que a gente se monta de novo, né? Assim, enfim, esse contexto. Eu fui para o humor porque, assim, eu vivia num ambiente... A gente sempre viveu ali em determinados momentos, mas na pandemia um pouco mais, dessa raiva, né? Um do outro e briga política e de família e não sei o quê. E aí, eu acho que a única rasteira que a gente dá na raiva é o humor, né? Com certeza. Assim, a melhor linguagem, assim. E por isso que funciona tão bem no digital. E o brasileiro faz muito bem isso, né, Felipe? De brincar com situações que são complicadas, né? Pois é. E eu acho que esse diferencial que eu nem sabia que tinha foi muito pela sensação de desabafo mesmo, assim, e achar um tipo de conteúdo que minha linguagem fosse melhor. Que eu achei que depois de outros trabalhos que começaram a aparecer, eu fui percebendo que eu sou um redator de humor. E você acha que o fato de você ser músico, de já escrever músicas, ajuda também? Ajuda muito. Ajudou pra você desenrolar esses textos? Porque são fantásticos, é muito bacana. Isso, é que quando eu tive que mudar os parafusos ali, pra ver se eu me montava diferente, eu vi que eu não era só... Assim, a minha base, eu percebi que não era a música em si, era a escrita. Eu comecei a cantar, tanto é que eu só cantava as minhas coisas. Eu nunca toquei muito em bar, porque eu só cantava as minhas coisas, assim, eu acho que eu sou limitado o suficiente pra cantar as minhas coisas. Aí quando o cliente pedia, toca Raul, aí não tinha como tocar Raul. É, me virava com a minha voz. Não pode ser Felipe De Vaz? Aí, ou seja, é muito chato também, né? Aí, assim, eu acho que no final das contas, eu comecei a cantar, porque eu escrevia muito e eu achava que nada melhor do que eu, né? Ninguém melhor do que eu pra cantar aquilo que eu escrevia. E eu acho que agora no humor vem muito disso. Eu gosto do tempo, de escrever com... Imagina do tempo, do humor, que eu acho que é muito importante pra isso. Porque eu não sou uma pessoa engraçadona, chega assim, no ambiente, sabe? Eu sou tímido, mas no texto eu consigo. Acho que é no texto que eu achei a minha base, sabe? Bacana. E você tem ganhado dinheiro com isso, tem sido contratado, tem feito campanhas. Então, é uma carreira que acabou surgindo numa crise da música, dos músicos na pandemia, né? Que tiveram muito problema, né? Que não podiam fazer os shows, não podiam se apresentar, não tinha nada. Teatro também, né? Artistas de diversas formas. Então, muita gente se reinventou e essa foi uma reinvenção fantástica, né? Foi muito bacana e tá sendo rentável, né? Sim, com certeza. Ainda mais vindo aqui, já é uma honra pra mim falar sobre isso, né? Porque como eu demorei um pouco tempo pra vir, assim, eu não senti o reconhecimento de imediato, porque curtida não é reconhecimento de fato, né? Sim, com certeza. Eu vi muita curtida, eu vi muita coisa, mas assim, na rua, quando eu passei a poder sair, né? Sim. De máscara, mas quando eu comecei a ser... E eu vi que a gente é idosa, homem, mulher, taxista, do caso, não sei o quê. Todos falando comigo como se me conhecesse, né? E essa interação do público é muito bacana, né? Vocês estão vendo aí o arroba do Felipe De Vaz e podem comprovar o que eu tô dizendo, viu? Porque é um humor inteligente, é muito bacana. De onde que você tira inspiração? Geralmente, os fatos que estão rolando, o que tá dando polêmica na mídia, nas redes sociais, você acaba aproveitando como morte, como assunto. Eu acho que, assim, todo mundo que trabalha com produção de conteúdo na internet, a gente vira um pouco refém dos conteúdos que são catapultadores de conteúdo. Tem assuntos que é como se fosse uma... Ah, tá passando uma rua... Quando você se joga, meio que você vai, dependendo do assunto. Geralmente, política mexe muito, cultura mexe muito, assuntos populares como cinema, música, né? Mexe muito com o popular. Então, e quando sai, eu geralmente me baseio em outras ferramentas, como TikTok e Twitter também, os assuntos que lá estão sendo bominados, né? E aí, eu acho esse assunto e consigo, de alguma forma, não sei de onde vem essa inspiração. Eu só achei que eu, eu só vi que eu era bom nisso. Eu gosto de estar de perder tempo em diversas opções na minha cabeça e fundo, talvez seja algum tipo de... E a sua interpretação, ela é ótima, né? Porque faz caras e bocas, é um humorista nato, descobriu sem querer. É, foi muito sem querer, foi muito sem querer. Tanto é que eu até tô um pouco nervoso aqui. Ah, imagina, que você tá, como se diz, você tá em terreno amigo, né? Não tem como. Com certeza, com certeza. Amigo, muito obrigada pela sua participação aqui no Agenda, tá certo? Eu sou sua fã e muita gente aqui da TV também. Você já tava na listinha de pautas nossas logo que o Agenda voltou nessa segunda temporada. Feliz, feliz. Tá certo? Obrigada. É isso, né, gente? E essa semana, o nosso diretor executivo da TV Ponta Verde recebeu a comenda ao Dálio Dantas da Assembleia Legislativa de Alagoas. E é claro que eu estive lá acompanhando esse importante momento pra nossa emissora. Criada em 2018, a comenda jornalista ao Dálio Dantas foi entregue pelo Parlamento Estadual Alagoano em razão do Dia Nacional da Imprensa. Desde então, ela homenageia as personalidades que se destacaram nos diversos segmentos da área da comunicação. Nascido na cidade alagoana de Tanque d'Arca e falecido na cidade de São Paulo, Aldálio Dantas foi escritor, deputado federal por São Paulo, líder sindical e jornalista. O homenageado este ano foi o diretor executivo da TV Ponta Verde SBT, Sandro Krekovieck. A gente recebeu uma comenda de extremo prestígio e relevância, aliado aos 30 anos do plantão Alagoas, o qual a gente tá todo dia fazendo com muito carinho. É uma emoção muito grande. E marca também os 42 anos de TV Ponta Verde. 42 anos de história, prestando serviço, contribuindo com os alagoanos, nessa missão de informar, entreter e divertir. O SBT com toda essa programação nova e a TV Ponta Verde nessa mesma onda, levando todos os dias pra Alagoas, pra todo o nosso estado, o melhor jornalismo com qualidade, com credibilidade, uma canopla que já tem seus 42 anos de história. A sessão foi comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Vitor. Não tem como exigir, não tem como exigir. Tem uma outra ciência de imprensa livre e livre com a responsabilidade. A avó com essa construção lá atrás de dizer exatamente isso. Temos que ter um quarto para defender a imprensa jornalística, defender as televisões, os rádios, para fazer com que essas instituições protejam a sociedade. É uma ação muito honrosa que traz esse nome que representa a terra gaúcha, os Rio Grande do Sul, no estado de Alagoas. Nos aproxima muito mais e torna esse trabalho cada vez mais identificado, que é o trabalho de as pessoas se verem pela televisão, da regionalização, que é uma marca da TV Ponta Verde. Parabéns ao Sandro. A propositora da homenagem foi a deputada estadual Rose Davino. Ela destacou que a homenagem ao diretor executivo do grupo SBT em Alagoas se soma à comemoração dos 30 anos do programa Plantão Alagoas e o fato da gestão, sob o comando dele, investir na programação local. A Casa de Tavares Bastos recebe toda a imprensa e representando essa festa toda maravilhosa, o doutor Sandro Krekoviak, que está sendo homenageado recebendo a comenda ao Dálio Dantas, que foi um jornalista maravilhoso brasileiro, alagoano, e essa homenagem que nós estamos fazendo ao jornalismo, a vocês. O trabalho que a TV Ponta Verde vem prestando à nossa sociedade, através de todo o seu conteúdo diversificado na nossa sociedade. Então, muito feliz por esse momento, por esse reconhecimento, por essa comenda que foi entregue hoje aqui, porque através do Sandro, todos nós que fazemos a TV Ponta Verde também fomos homenageados. E, obviamente, não podemos deixar de dar a honra ao Sistema Opinião, com o Cacá, os acionistas, todos que acreditam no nosso trabalho e que viabilizam a existência dele. Então, realmente, muito feliz nesse momento. Que bacana, né, gente? Esse reconhecimento que o Sandro recebeu em nome da emissora é para todos nós que fazemos um jornalismo de qualidade, pensando em você que nos assiste. Parabéns para o Sandro e para todo mundo daqui da TV Ponta Verde. Agora chegou a hora de mandar beijos para quem acompanha a gente nas redes sociais. Manda mensagens pelo Zap do Agenda também. Um beijo grande para a Ninha, do Sítio São Jorge, que fez aniversário no último domingo e completou 32 anos de casada com o Adriano. Vida longa para esse amor. Beijo também para Paola Kim, super loira gata do Estela Mares, que está sempre ligadinha na gente. Cícero Marculino, de Boca da Mata, que sempre fala comigo no Instagram. Um beijo para a Zete, da Santa Lúcia, que está sempre ligadinha na gente. Um beijo para o Aderval Medeiros, da Ponta Grossa, para a Luceni de Oliveira, de 3 de maio, lá no Rio Grande do Sul. Ela acompanha o Agenda pelo YouTube da TV Ponta Verde. É a mãe da Jamile e a avó da Mariá. Um beijo para a Lourdes e para o Arlindo, que malham comigo lá na Blue Fit, na Ponta Verde, e não perdem um Agenda. É o casal mais alto astral, gente, que eu conheço, viu? Vai ter pique lá, nunca vi igual. Um beijo também para a Safira, que arrasou no trabalho de escola sobre o meio ambiente. Eu acompanhei, viu, Safira, nas redes sociais do seu pai. E para o Felipe, que são filhos do nosso querido editor Nando Moura e netos do nosso repórter cinematográfico, o Cícero Cabeça. Beijo para cada um de vocês. E se você quer falar comigo ou com a nossa produção do Agenda, é só mandar mensagem pelo zap do programa. O número é o 82-994-30-1096. Está aí na tela. Ou mandar mensagem, inbox, para o meu Instagram, estelanascimentos, está certo? Mande a sua sugestão, o que você está achando do programa, o que a gente pode melhorar, mudar, está certo? Porque o Agenda é feito para vocês. O Agenda está de volta com o quadro mais esperado do programa, o Transformação, que desta vez traz a história de superação de um homem que enfrentou o alcoolismo e chegou a viver nas ruas de Maceió por causa do vício. Vamos ver? Chegou a hora do quadro Transformação, o quadro que já virou queridinho do Agenda. E eu conto com amigos parceiros para realizar esse quadro. E para encontrar o meu personagem hoje, que eu falei que eu queria um homem, eu contei com a ajuda de um empresário, dono da Casa das Baterias, lá do Jacintinho, o meu amigo Denis Benjamin. Denis, que faz parte do projeto Luz, que ajuda, né, entregando sopa, comida, para muitos moradores de rua. E foi aí que você conheceu o nosso personagem, é isso mesmo, Denis? Isso, foi quando você me convidou, que eu disse, não, Estela, nós temos uma pessoa que quer fazer essa transformação. E aqui foi onde eu cheguei aqui no Carlos Baiano, onde ele tem uma história linda, né, uma história de superação, uma história de vício, e ele está aqui, para ser transformado. Esse é o seu personagem de hoje. Gratidão pela ajuda, viu? Já está aqui, gente, inclusive no nosso parceiraço, Sr. Abroba Barbearia, dessa vez a gente veio no Sr. Abroba da Jatiuca. Conta então para mim, Carlos, sua história. E aí foi, minha história foi essa, né? Depois que eu saí de lá, Estela, eu cheguei aqui em Maceió, na época de carnaval, que quem chega na época de festa tem que procurar um apoio, e o apoio é o PPR, Programa de Prevenção Recaída. Então esse programa que acolhe é a clínica aqui no Bebedouro, né, Juvenópolis. Fiquei três meses em Juvenópolis, né, época de festa, porque quando a gente sai foi época de festa, então tem que ter um reforço. Primeiramente, força de Deus, né, primeiramente ele, que é a religião. Hoje eu estou na igreja que eu vim do bem, lá, onde o Denis participa, ele é líder. E outra base fundamental é a família. Eu passei um ano lá em Bebedouro, em União dos Palmares, não tive uma visita, mas já que eu trabalhava com som, lá tem a laboterapia diária, todo mundo tem sua laboterapia na clínica. A minha laboterapia era trabalhar com som, então eu que anunciava, eu chamava os pacientes, tudo mais, como eu trabalho com som até hoje. Hoje você trabalha com merchandising, com som, microfone, na frente das lojas, fazendo propaganda e chamando os clientes. Isso, 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 depois de um ano que eu estou em recuperação, dois anos de recuperação, consegui montar meu som. Hoje eu trabalho em porta de loja, faço gravação de vietas, e isso, muito mais, sabe? E outra coisa também, eu queria comentar a vocês, que estão vestindo aí, não se iluda, gente, porque é triste, viu, dormir na rua, já dormi, dormi embaixo de bar, nessa chuva aí, em cima de um paragrapio, com papelão, é horrível. Outra coisa também, sabe, a base mais forte é a família. A minha filha, hoje, a Kate, ela é que me dá força para viver, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho ninguém, só tenho ela, a minha filha é que me deu força, que ela me disse uma coisa muito certa. Quando ela foi me pegar lá na clínica, depois de um ano, ela disse, meu pai, se você voltar a beber, você me esqueça como filha. Isso me magoou muito, isso me magoou dentro de mim, e me acendeu uma luz. E agora, como você está numa fase maravilhosa, é por isso que você é o nosso personagem hoje, do quadro Transformação. Vai sair bonitão daqui, com roupa nova, visual, barba bonita. Está preparado? Estou preparado, legal. Eu, quando eu recebi o convite do Denis, eu acho isso muito importante, né? E eu peço a vocês, gente, que não beba, cara. E aí, o que a gente vai poder fazer hoje? Vamos dar um trato no Carlos? Bora. Ajudar na transformação que já vem da vida dele? Com certeza, vamos só dar continuidade nessa transformação que ele vem passando, e vamos deixar ele uns 30 anos mais novo, deixando o Carlos aí mais bonito do que ele já é. Fechou, Carlos? Olha, e quando o Abroba promete, ele faz isso mesmo. Vocês lembram, gente, do nosso primeiro personagem? Eu vou pedir para o Jardel até colocar na tela aí o nosso primeiro personagem que o Abroba transformou no primeiro quadro de lançamento do Transformação. Vamos embora agora, que agora é o dia do Carlos Baiano. Vamos embora. Vamos embora. Enquanto o Carlos está sendo transformado lá pelo Abroba, nós vamos pegar um look novinho para o Carlos sair bonitão do salão. E a gente já está aqui na Uzi, que fica na Pajussara. Vamos escolher um look agora para o nosso personagem? O Carlinhos já está aqui para atender a gente. Tudo bem, Carlinhos? Oi, Estela. Bom dia. Um prazer. Um prazer é tudo nosso te receber, Estela. Obrigada por estar participando aí do quadro Transformação. O nosso personagem já está lá no salão, está sendo transformado. Vou mostrar a foto dele para você e vamos escolher um look para ele, né? Vamos sim, Estela. Estamos prontos, porque se vestir bem, não custa caro, como é o nosso lema. Não é? Olha só, gente. Só tem roupas bacanas, camisetas, de tudo quanto é cor. Olha aí, para a época do São João, quem quer xadrez, ó, é só chegar aqui na Uzi. Agora, eu vou escolher o look do meu entrevistado. Vamos lá. Uma hora e meia de trabalho. Está pronto o nosso personagem, que já foi trocar de roupa. Enquanto isso, eu vou conversar com a Broba. E aí, a Broba, missão cumprida? Missão cumprida. A gente sabe que no quadro Transformação, a missão, quando ela é dada, a gente cumpre a altura, né? E o doutor Carlos, ele está maravilhosamente bonito. Precisou hidratar também? Com certeza. A gente fez uma hidratação, matizou, para poder revitalizar essa tonalização bonita, né? Que é o branco do cabelo dele. E eu tenho certeza que ele gostou demais. E também deu uma ajeitada na barba? Com certeza, né? Melhorei o bigode, melhorei o cavanhaque. E o Carlos aí, como prometido, está há uns 20 anos mais novo. Ele disse que queria ficar, gente, bem jovial. Vamos ver como é que o Carlos vai estar. Vou mostrar agora para vocês que ele está saindo dali. Olha só como é que ficou gatão o nosso personagem. Olha só, Carlos, dá uma voltinha. Olha o estilo de roupa nova, modernão, corte e barba no corte, na régua, né? Como dizem. E aí, você está parecendo o William Bonner? É legal, cara. Achei super legal. Muito bom trabalho. Salão top de linha. Um corte, uma maravilhosa. Agora eu estou o William Bonner aos 40 anos voltando aí, né? Atrás. Mas estou igual a ele. Estou legal. Sou fã daquele cara. Me inspiro muito nele. E a notícia boa para quem está nos assistindo é que ele está solteiro, viu, gente? Olha só. Está bonitão. Acho que vai arrumar várias candidatas agora, hein? Legal, né? Quem sabe agora aparece uma companheira aí, né? Um tempão aí separado. Quem sabe agora aparece aí uma companheira. Vai dividir lá, dividir a vida e continuar aí. Estou solteirão para a situação de alguém. Com certeza, só entrei no meu contato, no zap, de boa, 8715-0971. Tudo bem. É isso aí, hein, gente? Olha só. Dia dos namorados. Carlos está procurando uma companheira. E no quadro Transformação a gente acaba de lançar o quadro Namoro no Agenda. E aí? Quem tiver afim de conhecer o Carlos é só mandar zap para a gente que está aparecendo aí na tela ou falar comigo pelo meu Instagram Estela Nascimentos que a gente vai juntar os pombinhos. E claro que vai ter presente, vai ter fim de semana, vai ter jantar romântico, tudo por conta do Agenda. Um beijo! Vocês viram, gente? O Carlos arrasou, né? E vocês viram? Está solteiro. Então, está lançado aqui na Agenda agora o quadro Namoro no Agenda. Quem quiser mandar foto, mensagem para o Carlos, é só falar pelo nosso zap ou pelo meu Instagram. A história da imprensa alagoana foi resgatada com a publicação de um livro do historiador Douglas Aprato. e o Agenda participou do café do café da manhã de lançamento da obra que tem o apoio da Secretaria de Comunicação do Estado. O livro A Imprensa Alagoana no Ocaso do Império do historiador Douglas Aprato resgata a memória da imprensa de Alagoas. A publicação traz recortes de jornais alagoanos que circularam anos antes da queda do império, mais precisamente entre 1878 e 1889, evidenciando o pensamento e a reação da sociedade da época. E eu estou aqui com o historiador Douglas Aprato que é o autor dessa obra, né? Douglas, conta pra gente. Uma viagem no tempo? Uma viagem, você entra no túnel do tempo e vai se descobrir lá no final do império, na década de 80 do século XIX. vendo exatamente como viviam os alagoanos, os seus hábitos, o seu pensamento, as diversas matizes da sociedade. Muito interessante esse olhar. E sou um historiador que gosto da linguagem jornalística e aprecio o jornalismo. Os grandes, no século XX, os grandes livros foram feitos por jornalistas, né? E se tornaram historiadores. Então, eu estou aqui usufruindo dessa alegria, desse momento especial da minha vida e agora vejo essa criança nascer, mais uma das minhas muitas crianças, né? E uma homenagem a uma instituição que eu admiro, que eu gosto, que eu amo profundamente, que é a imprensa. Um reencontro com a história e com o tempo que já se foi. A obra foi lançada pelo governo do Estado através da Secretaria de Comunicação. O livro do professor Douglas Aprato põe mais uma peça no quebra-cabeça histórico de Alagoas do que diz respeito à trajetória da imprensa. O Douglas traz um produto, um conteúdo que engrandece e valoriza os centros de leitura, os pesquisadores e fica uma matéria-prima, um ativo muito importante para as novas gerações conhecerem o seu passado, sobretudo aqueles que se desejam debruçar sobre a história da imprensa. Que legal esse lançamento que marca o dia da imprensa, que foi no dia primeiro de junho. Vamos mudar de assunto? Dia dos namorados chegando e tem muita gente tentando manter a relação a dois que não é fácil ou procurando o par perfeito que na minha humilde opinião não existe. O que está acontecendo com as relações? Que necessidade é essa de estar num relacionamento que muitas vezes não nos faz bem? Para nos dar dicas e abrir os nossos olhos, eu converso agora com Gleice Gomes, que é psicóloga, analista do comportamento com foco em relacionamento amoroso. Gleice, um prazer recebê-la aqui, querida. Satisfação, eu que agradeço estar no agenda com essa mulher maravilhosa. Nós, todas nós, carreiras e caissara, detalhe, né? Gleice, por que está tão difícil iniciar e manter um relacionamento? Na verdade, é a primeira vez na história da humanidade que é extremamente fácil sobreviver. Então, é um clique, você tem carro, você tem comida, você tem aplicativos de relacionamento, você se torna uma pessoa famosa, adorada e desejada. Então, ao longo da história da humanidade, sobreviver era difícil e o homem e a mulher e as pessoas acabavam se encaixando perfeitamente porque lutar pela vida era o objetivo. Então, o que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia, ninguém quer a parte desconfortável das outras pessoas. Elas querem... Só a parte boa. Só a parte boa. Inclusive, a paixão não dura mais que 30 meses e a paixão cega. A paixão, literalmente, como dizia Marília Mendonça, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Pelo que as pessoas acham, então, né? Pelo que ela, ela pega um ponto bom da pessoa, muitas vezes ela anula o que ela não gosta e ela fica, muitas vezes, na expectativa de que vai conseguir mudar a pessoa. Então, os estudos mostram que a paixão dura mais ou menos 3 anos. É isso mesmo. Não dura mais do que isso. E a paixão também rebaixa áreas do cérebro da consciência. Porque você não vê o defeitinho, né? Na hora, naqueles 3 anos, então. Na hora da paixão, a pessoa comendo uma maçã, aquele barulho da maçã, chega e é apaixonante. Quando a paixão passa, você olha pra pessoa e diz, não pode não comer do lado, coma direito, né? Como acabou com a fechada? Tudo. Não deixa a toalha no chão que a pessoa larga? É bonitinho? Na hora da paixão, é? É. Depois, quando cai na realidade? Aí o problema da maior parte dos divórcios está justamente neste ponto, Estela. Porque as pessoas, elas acham que um casamento, um relacionamento de longo prazo, ele vai ser mantido pelo sentimento e não vai. Pois é. você acha que o segredo, Gleice, é a pessoa aceitar o outro do jeito que ele é e também ter paciência? Porque tem que ter muita paciência, né? Você é casada já há quantos anos? Dez anos. Dez anos. Eu sou casada há 16 anos. Três filhas. Pois é, olha só. Três filhos, eu tenho só um. E o segredo pra você, você acha que seria, eu acredito que seja a paciência e aceitar o outro do jeito que ele é? Perfeito. Quando, como eu trabalho também com terapia de casal, um dos principais pontos na terapia de casal é alinhar as expectativas. E muitas vezes eu tenho que resgatar o passado desse relacionamento. O que foi que fez você se apaixonar pela pessoa? E aí, o ponto central tá aí. Tem até uma brincadeira na ciência que diz assim, o homem, ele casa na expectativa de que a mulher não mude. Inclusive fisicamente. Inclusive fisicamente. Já a mulher, ela casa na expectativa de mudar o homem. Então, É o contrário, né? Por isso que tem aquele livro, né? As mulheres são de Marte e os homens são de Vênus, né? De Vênus. Perfeito. Aliás, os homens são de Marte, que são viris, guerris e a mulher de Vênus. A mulher tem mais esse traço, assim, de feminilidade. A mulher tem muito um direcionamento pra o social, pra o relacionamento. O homem, ele tem foco no trabalho, nas conquistas, no território. Ele foca no resultado. A mulher não. A mulher foca na jornada, ela foca nos relacionamentos. E cientificamente falando, quando a gente faz uma volta na evolução humana, o homem saía pra caçar, ele tinha que estar sem fazer barulho, e ele tinha um amigo do lado. Aí a gente diz que ele tem uma comunicação lado a lado. O homem não fala tanto assim. O homem fala, em média, 7 mil palavras por dia. A mulher, ela tem uma necessidade de falar de 20 mil palavras por dia. Então, depois de... Três vezes mais. Depois de um dia longo de trabalho, o que é que a mulher quer? Conversar. E o homem? Fazer nada. Quietinha. Ficar curtinho. Ficar na caverna. Ficar na caverna. Ficar mexendo no celular dele. Isso tem sido motivo de muito conflito. E qual seria, Gleice, a dica de ouro pra quem tá procurando um par? Já que a gente tá chegando no dia dos namorados, vamos dar a dica pra quem tá solteiro. Você já disse um ponto, que é a aceitação. Aí tem uma coisa bem legal que a gente chama de meu oposto compatível. Então, a gente precisa ter semelhanças, principalmente de valores, de gostos. O que é que cria o apego? O que é que cria o amor, né? A necessidade de transformar aquele relacionamento num relacionamento longo, porque são cinco níveis. O primeiro é a paquera. Então, tem mulher que é linda e ela não tem um paquera. Ela não tem essa primeira habilidade de flertar. A segundo nível de habilidade, isso é um protocolo que estudando eu montei. dos especialistas, baseado em estudos, né, Gleice? Perfeito, baseado em estudos. O segundo ponto é o da ficada, dos primeiros encontros. O terceiro nível é a pessoa se transformar em uma namorada. Tem gente que fica eternamente e nunca consegue transformar aquele ficante num namorado. O quarto nível é a pessoa transformar aquele namoro num casamento. Então, tem gente que vai namorar por dez anos, enquanto tem umas que namoram por seis meses. Então, é uma outra habilidade, é transformar aquele namoro num casamento. E o quinto nível e igualmente difícil ultimamente tem sido a manutenção de um casamento longo. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas se casam e se separam. E onde começa a separação de um casamento? Quando ela não alinha as expectativas, a aceitação. Quando muitas vezes Estela, ela se relaciona com ele na expectativa de que ele vai parar de beber, de que ele vai parar de jogar videogame, de que ele vai ser mais trabalhador ou de que ele vai ser menos ogro, menos agressivo, menos abusado, né? Ser mais amoroso. Ser mais amoroso. Aí ela vai se relacionando na expectativa de mudar essa pessoa. Então, essa é a tragédia principal de uma vida. Porque ela já começa não aceitando. Então, ela desenvolve ali um lado controlador. e olha, tem coisa melhor do que uma pessoa aceitar você e ver o seu brilho do jeito que você é? Pois é. Olha que terrível. Não ter como concorrência, né? E, ah, tá roubando meu brilho, tá, né? O querendo te mudar. Verdade. Isso é extremamente chato. Não tem como isso despertar o melhor da outra pessoa. E no fundo, a gente quer o melhor. E a dica de ouro vai agora. Vamos lá. A dica de ouro. As pessoas dizem assim, ah, qual a base de uma boa comunicação no relacionamento? As pessoas acham que a boa comunicação é discutir problema. E você não vai ser melhor amiga de alguém que só senta com você pra discutir problema. Então, qual a base da boa comunicação no relacionamento amoroso? Conversas triviais. Veja, alguém que você adora conversar, são o quê? São conversas triviais. Aquela conversa gostosa, discutir uma coisa, uma notícia, uma política, um acontecimento. Ou de você estar pra cima, de falar coisas bacanas, né? Então, a base, a fórmula é essa. E, geralmente, as pessoas acham que a comunicação em um relacionamento é só discutir a parte difícil e chata. Isso o povo chama de DR, né? É discutir a relação. Isso não é eficaz. E se você vai discutir a relação com a crítica, aí é só ladeira abaixo. Não é eficaz. Então, como é que é você escutar primeiro a pessoa, você compreender ela e depois você descrever como você também está se sentindo? Isso não gera o lado inimigo, né? Da outra pessoa. E sim um lado um companheiro e herói que pode te ajudar. Tá certo. Gleice, super obrigada, né, pela sua participação aqui no Agenda, falando, né, de relacionamento. Ainda mais agora, né, chegando o dia dos namorados. E a gente queria dar essa dica aí pros casais que já estão formados e também pros novos que ainda vão se formar. Obrigada, tá? Se gratidão. Obrigamos, viu? Obrigada. Tchau. É isso, né, gente? E agora tem receitinha deliciosa de uma sobremesa bem fácil de fazer. Quem nos ensina o passo a passo dessa sobremesa é a confeiteira Paula Dionísio que entende tudo desse assunto. Olá, Estela, tudo bem? Meu nome é Paula e hoje vou ensinar pra vocês uma receita com apenas quatro ingredientes. Um creme de ninho. Quais são os ingredientes? Uma lata de leite condensado que eu já coloquei aqui, certo? 20 gramas de manteiga temperatura ambiente, 200 gramas de leite em pó, ninho, né? E 200 gramas de creme de leite. Primeiro nós vamos bater o leite condensado, né? A gente deixa bater, é importante deixar três minutos. agora vamos acrescentar o creme de leite. O creme de leite não precisa bater muito, apenas 20 segundos. certo? Agora vamos pro último ingrediente, certo? O leite em pó. Uma dica muito importante é você utilizar o globo da batedeira pra poder tá fazendo essa mistura antes de bater o leite em pó. E agora pra finalizar a nossa receita deixamos bater por cinco minutos. Certo? essa é a receita de hoje, né? É importante a gente colocar em um recipiente levar no mínimo pra geladeira em uma hora antes do consumo. então aqui a gente coloca no recipiente e vai colocar. aqui nós vamos utilizar o morango certo? mas aí você pode utilizar em outras receitas pode utilizar com sorvete você pode utilizar com açaí pode usar imaginação com essa receita é isso aí Estela a receita de hoje simples fácil muito obrigado pela oportunidade e até a próxima Delícias do Agenda que dão água na boca né gente? E agora vocês vão ficar com mais água na boca ainda porque ó Paulinha Dionísio maravilhosa mandou pra mim a sobremesa o creme de ninho e eu vou experimentar agora que eu não vou nem perder tempo né? tá todo mundo aqui no estúdio de olho mas quem vai provar agora sou eu hum hum perfeita a combinação do morango né? que é cítrico com esse creme delicioso de leite ninho Paulinha você arrasou viu gatona amei pode mandar mais sobremesas aí pelo Paulinho pra gente tá certo? um beijo enorme pra você e chegou a hora da nossa agenda cultural e em homenagem ao dia dos oceanos o cantor Ibonan Rocha realiza hoje mais uma edição do samba de mercado dessa vez com a participação da banda flor de mandacaru o evento acontece a partir das 6 da noite no mercado das artes 31 no jaraguá e além de música boa você pode aproveitar o artesanato e a gastronomia do local tudo num só lugar bom demais né e começou ontem em Maceió o festival cena nordeste um projeto artístico cultural itinerante realizado pelo consórcio nordeste com apoio das secretarias de cultura dos nove estados da região com expressões da arte e da cultura da região o evento acontece no centro de inovação do jaraguá e a programação conta com mostras audiovisuais teatro dança circo cultura popular e música a entrada é gratuita mais informações você pode encontrar pelo instagram cena nordeste festival amanhã tem programação para a criançada a turminha do mundo bita se apresenta em Maceió com um show especial de São João o espetáculo vamos cultivar amizades mostra os personagens com trajes típicos e o set list conta com várias canções juninas que vai animar toda a garotada ele começa a partir das cinco da tarde no espaço cultural do parque shopping em Cruz das Almas e os ingressos estão à venda pelo site lojadeingresso.com.br e o parque shopping está com uma programação super bacana esse mês na Vila Junina hoje a partir das quatro da tarde tem a apresentação de um trio de forró Pé de Serra e amanhã tem programação para criançada no São João Kids com apresentação da banda Lupe também a partir das quatro da tarde vale a pena conferir e vários municípios alagoanos estão com programação gratuita para o São João amanhã tem o São João do Foguete em Pilar a festa traz o show de Tiago Freitas e Raquel dos Teclados o evento começa a partir das cinco e meia da tarde na Praça Nossa Senhora das Graças em Marechal Deodoro acontece o Arraiá da Primeira Capitá na terça dia 11 vai ter show de Tati Guil Murilo Rufi e Bianca Domingues já na quarta dia 12 tem show de Henri Freitas Marcinho Sensação e Juscelia Gomes o evento começa a partir das oito da noite no povoado Pedras em Marechal Deodoro já em Rio Largo acontece o Arraiá da Gente na terça 11 tem show de Luan Santana Natan Flávio Leandro e Anderson Neife já no dia 12 tem show de Avni Vini Henri Freitas Wesley Safadão Hugo Novaes e muito mais o evento começa a partir das oito da noite no loteamento Buriti em Rio Largo e no próximo sábado dia 15 a partir das nove da manhã tem Bazar Junino Solidário da Apala o evento conta com vários produtos incríveis com até 50% de desconto são artigos eletrônicos de informática do lar de pesca celulares roupas brinquedos e muito mais produtos novos aprendidos pela Receita Federal e destinados a Apala então é chance de comprar produtos de qualidade com preço acessível e ainda ajudar a associação dos pais e amigos dos leucêmicos de Alagoas as vagas são limitadas e as inscrições são pelo site simpla.com.br e tem dica de mesa posta lindíssima da Casa Vieira eu mesma fui lá e mostro agora pra vocês já estou aqui na Casa Vieira e hoje a dica da Casa Vieira na sua casa em relação ao dia dos namorados e pra me ajudar a montar uma mesa linda de café da manhã e de jantarzinho bem romântico eu convidei a minha querida Erika Lima que é especialista em etiqueta Erika vamos mostrar pro pessoal de casa o que a gente encontrou aqui na Casa Vieira tem muitos artigos muitas coisas lindas eu amei estou impressionada com tanta variedade de coisas que a gente encontra por aqui olha só o café da manhã o que que você montou pra gente Erika pensei numa proposta um pouco mais rústica deixei procurei as cores do guia dos namorados que é o vermelho pecinhas no formato de coração então essa mistura do vermelho com o rústico com o transparente ela deixa a mesa bem harmoniosa bem bonita bem aconchegante convidativa pra gente tomar aquele café da manhã bem romântico na verdade com certeza e os itens em formato de coração gente olha só que coisa linda esse bol vermelho já fiquei com vontade de levar pra casa já vou colocar na minha sacolinha olha só o suporte pra guardanapo porta guardanapo amei o porta guardanapo gostei demais nessa coisa mais rústica na madeira não é não Erika ele também tem a função de decorar a mesa não só tem esse detalhe de ser em madeira de ser decoração ele também vai decorar a nossa proposta de mesa posta pro café da manhã e depois você pode usar com outras cores sim com certeza pra petiscar e olha só a mesa de jantar que finesse brincando também aí claro com a cor vermelha que é o carro chefe né Erika exatamente procuramos fazer uma proposta mais elegante mais fina trazendo essas taças maravilhosas com essa borda dourada que estão lindíssimas gente uma composição com três taças tá pensando que a gente vai tomar aqui uma água um vinho e o espumante é um cardápio assim bem bem legal pra o dia dos namorados pede essas três bebidas com certeza é verdade e olha só que graça esse pratinho com o bol gente e o guardanapo claro dobrado no formato de coração eu amei Erika você arrasou e todos esses artigos a gente encontra aqui na Casa Vieira né encontra aqui na Casa Vieira com preços ótimos está tudo muito bonito tem outras propostas também maravilha gente então é isso aqui na Casa Vieira você encontra de tudo e são várias lojas que a gente tem aqui em Maceió nós estamos aqui na loja de Cruz das Almas e está tudo lindo tem cama mesa banho se quiser também comprar um roupão todo sexy bacana pra poder passar esse dia dos namorados tem tudo aqui na Casa Vieira pra agradar o seu par romântico é isso eu adoro a Casa Vieira e toda vez que eu vou fazer essas gravações lá eu acabo saindo com sacola cheia aproveito pra fazer umas comprinhas porque se tem um lugar que tem artigos bons de qualidade com precinho bacana é na Casa Vieira vamos agora de música ele é de Itabuna sul da Bahia mas mora exclusivamente em Alagoas há 14 anos tem 35 anos de carreira e transita por vários estilos musicais hoje preparou um repertório especial pro dia dos namorados pra gente e eu tenho prazer de receber aqui no estúdio hoje o cantor e querido amigo Alain Bastos prazer Alain ter você querido muito obrigado pelo convite fiquei super feliz eu mais ainda de você ter atendido o meu convite imagina uma ordem isso aí pra mim você já tem uma família que é ligada a música isso influenciou a sua carreira musical totalmente na verdade tudo começou por conta dos meus pais meus tios meus padrinhos tinha muita gente em casa e tinha sempre muita farra muita boemia então eu muito moleque acordava de madrugada via pandeiros violões cavaquinho minha mãe cantando então aquilo foi tudo me contaminando do bom sentido você foi criado e nasceu já num ambiente musical e ambiente musical saudável de música boa na década de 70 que eu sou de 71 então 75 76 então se escutava músicas boas então tinha aquela época do rádio onde se tocava músicas bacanas eu me lembro das tardes eu ficar escutando rádio com a minha mãe cantando junto ela cantando Angela Maria todas aquelas coisas de serestas que maravilha e isso foi influenciou positivamente no seu repertório e falando em repertório o seu repertório é super bacana é um repertório que é gostoso de escutar a gente sempre se encontra às vezes em barzinhos em festas e a gente adora alambaços e é por isso que você está aqui hoje pois é eu gosto muito desse comentário sobre o repertório porque eu tive o grande privilégio de nascer na década de 70 então de 70 até o ano 2000 a gente teve uma fartura musical muito bacana e não desmerecendo o que se acontece hoje mas sem sombra de dúvidas é música com excepcionais qualidade então eu tive o privilégio de passear por todos esses estilos e acompanhar estilos nascendo morrendo nascendo de novo se reinventando como foi o caso do nosso forró que ele foi para um outro lado mas aí a gente sempre lembra que o forró autêntico é aquele que levou a todas essas musicalidades o pé de serra o pé de serra e que hoje está em uma mistura total você vê que até as bandas atuais usam sanfonas a bumba também justamente para ter aquele um pouquinho do molho do original muito bem e Alain aproveitando que você está aqui é claro que a gente vai pedir música o que você preparou de romântico para a gente para essa véspera de dia dos namorados porque nós estamos aqui no sábado uma quarta-feira já está chegando dia dos namorados vamos inspirar os nossos casais apaixonados vamos fazer uma canção bem bacana vamos nós para te encontrar não estou ao seu lado mas posso sonhar e aonde quer que eu vá levo você no olhar aonde quer que eu vá aonde quer que eu vá não sei bem certo se é só ilusão se é você se é você já perto se é intuição e aonde quer que eu vá levo você no olhar e aonde quer que eu vá aonde quer que eu vá muito bom que delícia você escutar a Alain Bastos obrigado lembro de você cantando no meu chá de bebê eu com o barrigão do Luca enorme lembro eu adorei aquele convite também foi bem interessante não foi gostoso nossa leve bacana repertório bom muito bom falando em repertório nesses 35 anos de carreira e vários estilos musicais dá pra eleger qual é o repertório qual é o estilo preferido do Alain Bastos pelo menos agora nessa época agora nessa temporada muito difícil assim porque como eu consegui preservar a minha MPB as minhas referências as raízes e tal e eu consigo conciliar isso de uma forma bacana que é não é que você divide um pouco a carreira mas você divide um pouco o estilo então às vezes eu sou convidado pra fazer uma coisa bem mais mais clássica no sentido da música popular brasileira como tocar mais Caetano mais Chico uma coisa mais Moraes Moreira então dando uma passeada pelas coisas mais antigas ao mesmo tempo eu vim acompanhando um pouco o pop o rock nacional e a gente também tem esse repertório do pop rock nacional então a gente consegue tramitar entre entre alguns estilos sem esquecer um ou outro dá pra misturar bastante passa pra gente as suas redes sociais pra quem quer te acompanhar e como é que está a agenda de shows agora do dia 8 hoje sábado pra frente é a gente tem um agenda de show bem bacana o o o contato assim a rede social é só colocar alan bastos tudo junto underline alan com dois l's underline oficial vai direto no instagram lá tem tudo contato telefônico enfim dá pra fazer isso aí bom no dia 9 eu toco de volta em Maceió na no no Massagueirinha que é um ambiente que onde me traz muita felicidade porque é um público muito bacana de tocar gosto muito de tocar lá e assim a semana inteira a gente vai agendando as coisas vai tomando maravilha alan super prazer né pra gente receber você aqui no agenda e pra mim é um privilégio poder participar com vocês do agenda eu acompanho sempre de casa e sim sempre de olho ela vai me chamar aí tá vendo o convite chegou chegou eu vim super feliz fazer antigamente era todos os dias da semana de segunda a sexta agora nós somos aos sábados devagarzinho vai chegando em todos os eu acompanhei todos cantores e todos que a gente curte e o público também tem muita gente bacana aqui pra você entrevistar você conhece bastante os artistas da cidade é verdade com certeza um beijo grande pra você obrigada imagina eu que agradeço muito bom né gente é isso gente o agenda de hoje vai ficando por aqui obrigada pela sua companhia em mais um sábado e até a próxima semana com mais agenda a uma da tarde vocês continuam curtindo o romantismo de Alain Bastos como esquenta pro dia dos namorados um beijo grande e tchau tchau anoitece o dia no meu mundo quando já é hora de amanhecer vida se resume em madrugada o sol não tem sentido de aparecer pelo menos agora o sol não tem sentido de aparecer pelo menos agora leva de pessoas me trouxeram eu não consigo me levar legião de boca eles me disseram eu não consigo me falar descrente de mim meu doce desamor meu doce desamor sabe eu já nem sei se me domino quando já é hora de amadurecer eu já nem me escuto nem me trago sou completamente livre sou completamente livre para aprender minha dor eu não consigo me lembrança eu não consigo me falar eu não consigo me falar descrente de mim meu doce meu doce dizim meu doce dizim meu doce dizim amor Amém.